É o cara aí, que bom? Mamarão, hein? Quero um squad, quero um squad debaixo, quero um squad debaixo, cuidado! O Lulu usa macro, véi! Macro pra caralho, véi! Que macro o que, rapá? Aqui é scroll, aqui é scroll! O cara rouba tudo sempre, véi! Nossa, nossa, guys, 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 me ajuda, me ajuda! Matei, matei! Ah, tamo junto! Toda vez o Lulu rouba tudo, véi! Que loucura, véi! Eu, eu te passo a técnica, que é deposeado. Oda, e o kit pro Lulu, o kit pro Lulu? Kit pro Lulu? Olha o cara aqui embaixo, rapaz! Fica o filho da puta, cadê o kit? Sai, sai, sai! Tá embaixo, tá embaixo, tá embaixo, tá embaixo, tá embaixo! Tá aqui, mano, tá aqui, mano, tá aqui, mano! Foi mal, foi mal! Tão de vida! Ah, vem, cadê? Pago 500 reais pra chegar pra você! Só manda no Pix, véi! O Pix e o nome! Calma, calma! É esse, eu jogo, mano, se quiser eu até... Calma! Entrei, Blackout! Cês matou? Pera, 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 roda aí, roda aí, roda aí, roda aí! Calma, calma, calma! Silêncio, 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 silêncio! Que risco, cabelo meu muito, cara! Que isso, grisada, hein? Gê da puta, mano! Quase de gozei, véi! O que? Não tem? Não tem? Não tem? Não tem? Que cara retardado, ó! Ó o pump aqui! Pina, tem um... Nossa! GG, viada! E aí tem um cara! O cara me deu! Olha aqui, grisada! Que loucura! Tem uns caras aqui na casinha ali, ó! Mano, os caras se feitando muito aqui, viada! De vida eu tô, mané! Vou ficar com nem um coelhinho! Tem um cara comigo aqui, véi! E eu não tenho um shield, agora que eu vi! Eu também não! Eu morri, eu morri, eu morri! Ajuda, guys! Puga, puga! Nossa, calma eu! Pula aqui, puga! Tô indo, tô indo! Tô indo, tô indo! Vou tentar ir, vou tentar ir! Mano, tô matando um monte aqui! 44, Daniel! Na vida! Fubox! Outro embaixo, outro embaixo! Fubox! Nossa, que loucura! Aqui comigo! Caralho! 200! Eu vou tomar um KKK! Titi! 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 Deixar dropada aqui pra ele em cima da van! Pope branco aqui, ó! Tô junto, curiosizada! Lulu, tem bala dropada! Eu dropei tudo pra você aí! Tô junto, vocês são... Mas é bala, bala ou bala, bala? Eu acho que. É com de arma, mano! Dropei, dropei bala de deus, mas sai fora! É melhor, estimated... Vem, roba, ropa! Nossa, que loucura! O que que veio? Mentira, não tem sonho, não tem coulda, não. Sim, cara. Pega uma lhama aí, viado, já que tá o... Ah, pode pôr, pô. Que mais você quer, só isso? Uma lhama também e... E lhama. Nossa, que loucura, o boneco escalando sozinho. Nossa, que loucura! Cara aqui, cara aqui, ó, cara aqui. Pega a Pipinar, pega a Pipinar. Nossa, que delícia. Puta que pariu. Pega aqui, Lulu, pega aqui, Lulu. Tem cara aqui, Lulu. Tem cara aqui, Lulu. Pega aqui, pô. Aonde tem cara? Aqui na frente de mim, aqui. Acabou de chegar aqui. Nossa, ele tá lagado. Trinta white na comando. É só um cara? Acho que até agora vi dois, mas pode ser mais ainda. Fudeu, 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 tem cara aqui. Tem ninguém lá. Tem cara, tem cara, tem cara, tem cara. Só não foi, tem cara sim. Tá comigo aqui. Eu vou evitar outro aqui, vem. O cara é doente. É, que cara é doente. Não é caô, pô. Eu não foda do zoeirinha não, eu sou sério. Não é, não é não, pô. Nossa, quase me instruí, velho. Cadê, cadê? Zafena, Zafena. Zafena. Dá meta isso aí, porra. Eu tenho, eu tenho tudo. Nossa, quase imitei falando. Nossa, cara aqui. Tem um aqui, filho. Eu vou morrer aqui no ar, é brincadeira, velho. Ajuda. Nossa, o cara que voou. Não, o cara fendou, viado. Ajuda aqui, porra. Tô indo, tô indo. Eu fendei, vai chegar um na sua cabeça. Cuidado, zack, na sua cabeça. Nossa. Viado, é... Ai, mano, que beitação, velho. Que beitação do caralho, velho. Estourei, estourei, estourei. Comi ele, comi. Mano, me resta, velho. Que beitação, velho. Beitação da onde, pô? Você tá fazendo com os outros caras, caralho. Tá correto, quase eu ametei. Que beitação, velho. Quase. Quase. Quase eu ametei. Mas esse cara é minha, velho. Aqui é a tua. Não, não. Mamma, mamma, mamma. Aqui, ó. Mamma, mamma. 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 Aqui, puga. Mamma, mamma, puga. Que beitação, velho. Nossa, mano. Oxi, 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 oxi. Ô, puga. Sabe por que que eu não me protei pro cara? Ô, cara, que puga? Porque eu achei que você tava zoando e eu achei que era você, cara. Mas eu fudei, cara. Ficar brincando com tudo aí, eu acho que é brincadeira, velho. Mano, você tava faltando pro outro squad, viado. Esse moleque tava matando outro cara, velho. Mano, eu ia me defender do cara. Eu ia me defender, mas você, velho, achei da zoeirinha. Eu achei que era zoeira dessa vez. Você morreu. Ó, toma. Muito foda, viado. Me deu muita best. Eu sei que ele avisou, mas ele é o Puga Boy, eu não vou acreditar. Ai. Nossa, viado. Nossa, viado. Nossa, viado. Mano. Olha o MG aí, tá sobrando. Eu vou jogar de Digo. Cara, é fake Doom, mano. Eu dropei todo o lootzinho pra ele. Aí eu dropei todo o lootzinho bonitinho pra ele. Não, mas aí... Tu tá especulando que eu não vou dropar em nenhum momento. Eu falei, não vou dropar. Eu peguei esse cara, fiquei calado. Ah, tu fez uma gracinha, tá? Não, não. Tu tá especulando. Ó, o loot aqui, ó. Preciso de bala, mano. Tem bala pra mim? Quase. Preciso de match também. Se puder me dropar match... Olha o MG sobrando aqui, ó. E aí? Tem fenda pra dar ali no meio? Não? Tem fenda aqui, ó. Tem fenda aqui, ó. Tem fenda aqui, ó. Vem cá, vem cá, vem cá. Não tem bala, Lulo. Não tem bala de nada, mano. O Pena não dropou? Não. Eu achei que você dropar, velho. Eu achei que eu ia dropar também. Dropa a bala aí, velho. Ah, coitadinho do Pina Cut. Quase eu vou meter. Tem fenda aqui, galera. Tem fenda aqui, galera. Mano, aquele outro skitboard, mano. Me divirta best, mano. Nunca acho ele. Então nem baixo pra isso, mano. Nossa. Naquele mapa... Oxi, oxi, ô me aranha. Nossa, que loucura. Eu acho que eu escutei alguém. É, é. Tem alguém, tem alguém. Viada, eu literalmente acho que eu escutei os caras, velho. Aonde? Nossa, mas aqui não tá nem quebrado, viada. Nossa, xg, viada. Nossa, aqui é pro novo. Tem ninguém. Tem, tem, tem. Puta que pariu. Calma, calma, bota, 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 bota. Calma, guys. Calma, guys. Matei um, matei um, matei um, matei um. Matei um também. Uau, que país que eu tomou 150. Mano, que porra é essa? Tem um em cima de mim? Mano, não tinha cara mesmo. Clica aqui, Black. Dá, dá um? Aqui, aqui? Dá sim, ele não quer. O cara tem em cima de mim aqui, guys. É outro squad, Lu. É outro squad, é outro squad. Ai, gente, vai morrer. Tem outro squad aqui, viada. Que loucura, cara. Domina a box tudo que vocês ganham, pô. É, domina lá embaixo. Como assim? Não, não. Tanto que eu trapei. Fechou o montão todo mundo aqui? Oxi, que trap, que trap, pina, que trap. Não, tiraram, tiraram. Certeza? Me dá esse bug que eu vou fazer loucura. Dropa aí. É só uma, velho. Dropa, dropa. Vem aqui, vem aqui. Calma, calma. Pegaram um grappler. Não, não, ele tá mirado. Dá licença. Não, não, não vai dar. Só que eu tô, acho. Não, não acho que não. Eu vou pegar os rodos de volta, viado. Black, Black, bora afinar. Eu fendo a fenda pra casa costa dele. Qualquer coisa tu fenda. Fendei, fendei. Vai, vai. Entrou na box. Aí, Black, de muito. Morre não. Nossa, pro box. Que loucura, velho. Vai, vai. Mano, tu mandou expandir outros caras, calma. Vai, eu já colhei um leitinho, velho. Calma, calma. Tu mandou expandir outros. Nossa, tem muita squad aí, velho. Tem muito, tem muito, tem muito. Tem nada. Tem um server todo aqui, velho. Olha essas bananas lá, gente. Mano, que porra essa, velho. Tem muito caro. Calma, vai dar um prejuízo pros caras aqui, velho. Vai, nada. Eu tinha dado 150 nessa faixa, aquela rodou a fogueira lá em cima. Mano, cadê os caras, velho? Alô? Se eu não passei ainda, tá aí ainda, velho. Eu sei que tá aqui, mãe. Cadê os caras? Tem uns caras ali no meu mark, velho. Tem um rift, Lulu. Não, não. Bora matar os caras do lobo. Mata aqueles caras ali, então, Lulu. Nossa, calma aí, velho. Tem caras em cima do Fortnite. Vem calar os caras aqui, Lulu. Calma, calma. É dois aqui, é dois aqui. Eu quero passar gordo. Tá, bora. Cuidado as costas. Mano, o negócio tá vindo, Black. Eu tenho um rift. Vem, vem, Lulu. Vem, Lulu. Vem, Lulu. Calma, calma. Dá pra matar aqui. Se querer, se querer. Pega a rift. Pega a rift. Tá no Lulu. Oeste, não? Uhum. Caralho, eu tinha a cara marotada durante a gente e eu fogo ouvir, mané. Que isso? É, eu te escutei, mas eu desci do mesmo jeito, tá legal? Eu também. Eu fui da loucura aqui, mano. Pega a chave aqui, um. Pega metade dos mini. Dropei metade dos... Dropei metade dos tudo, hein? Dropei metade dos tudo, hein? Dropei metade dos tudo, hein? Eu tenho que ir da fucato, não, filho da puta. Dividi entre vocês aí, mano. Dividi entre vocês aí, mano. Dividi entre vocês aí. Uh, uh. Dividi aí, Pico. Dividi aí, Pico. Dividi, chate. É o Lulu, né? Tem um mini ali no Facebook. Levou um etiqueta sozinho agora. Mini? Cadê? Lá da van ali. Que loucura, mano. Acho que é o que aconteceu agora, velho. Não. Será que dá pra botar na TV? Acho que era quem se amassou. Pra quê? Vamos matar esses caras aqui, Black? Vamos matar. Não, mano. Tô pegando o Max que eu dou pra metade pra vocês aí. O Degu é ta facado, tá ficando minha aqui. Tá vindo pra cá. 24. Tem um basniper, Black? É, é. Tem 15 aí. Ó. Que ajuda aí, Dudu? Não, não tem ninguém aqui não. Tava atirando dos caras aqui, tava atirando dos caras. Ahn... Onde tem um grappler? Tem grappler em algum lugar pra mim? Eu tenho... Eu tô perto, ó. Tô louco, cara. Ó, tem cara fightando ali, ó, mano. Tem cara pro cara ali e tem cara em retail role. Black, drop a bala de... É, nós, ô Vitor. Drop a bala de... É, os girls, meu cupim, tchau. Tem em quem, cara? Quer ir nos caras que... Não, não fora do guarda aqui. Os caras nem vi aqui, não. Vão pra sete, velho. Vai morrer, velho. Nossa, que cara sem confiança ali, velho. Drop a meta aí, Dudu. Tem confiança. Mas tu vai me dar o que em troca? O cu! E bala de slime também. Quantos tem? Tem um 10. Não, não. Quantos... Quantos material, cara aí? Tô aqui, velho. 20, 20. 20, 20. 20, 20. Mano. Essa porra chega eu tiro, mano. Vai. Cega, daí chega. Ah, chegou. Não, mas eu cheguei mais perto agora. Antes parecia que tipo, eu tava acertando e não tava chegando. Eu cheguei perto e agora acertou, tá ligado. Muito skillsito. Tá aqui mal com quem, Lula. É, caude. Mais um Black, mais um Black. Tô aqui, tô aqui, Black. Tô aqui, Black. Tô aqui, Black. Tô aqui. Tô aqui, Black. Ficou preocupado comigo. Tem engordo pra mim? Ficou preocupado comigo. Tem engordo pra mim? E fogueira? Tô pegando o loot dele aqui. Isso é ranked, óbvio. Os guriais é profissional player. Pega o kit aqui, Lulu. Uma pregue. Caralho, me drop. Nossa, peguei dois jump. Tem engordo pra mim, alguém? Cadê o kit, Black? Bora fendado aí pra bater o bot kit. Cara, eu botei jump aqui. Não. Tem engordo, Lu? Não. Bora fendado, bora fendado. Muita graça da prisione. Estão pegando o raio da montanha. Eles têm buggy uggg aqui. Vai, o índio. Vai, o índio. Vem lá, Jogt, hein, Lu? Vou eu tentar tudo lá, foda-se. Matei um. Caralho, matou mesmo, velho. Que loucura, velho. Nossa, que rock debosta do cara, velho. Calma aí que eu já ganhei o sub, chat. Eu vou entrar na box e que se foda, velho. Tô com você, Blackouts. Tô com você, Blackouts. Tô com você, Blackouts. Pode ir, pode ir. Tô com você, irmão. Mano, tem o cara aqui, velho, no raio, velho. Nossa! Salvei-lo! Tem mais um aí no Lord! Olha só o cara ali! Que loucura, mano! 1 kill, vamos lá! Muito obrigado, aficion! Isto é para nós outros! Uh! Nossa, esse espaço dourado do Nardrop! Nossa, buguei o cara! Nossa, que loucura! Nossa, que loucura! Chegaram o cara! O que você pegou? Teu pinto! Que delícia, velho! O que aconteceu? É só o último, pô! Já tem um vivo só! Quase eu vou meter! E aí, viado! Tamo junto é o Patrick... Patrick Loi, valeu pelo Prime! E... Redbugs! Valeu pelo Prime também, meu guri! Sejam bem-vindos aí ao Nice Chat! Tô sendo foda! Tamo junto! Tamo junto! Mano, se eu fosse esse cara, eu me esconderia... SkyBase! 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 Velho, sempre olhe, velho! Mesmo sabendo que é caô, mano! Se eu tiver uma moita... Não só, não só, não só! Achei, achei! Não só, não só! Não só, não só! Deixa eu fazer a play da Russa! Deixa eu fazer a play da Russa! Por favor! Por favor! Por favor! Eu vou fazer a play do... do Mr. Savage aqui, mano! Aqui, aqui, aqui! Calma! Aqui, aqui, aqui! Huuu! Nossa! Nossa! Get out! Nossa, get the fuck out, motherfucker! Get the fuck out! Nossa, aqui a Lulu não é pra errar Nossa Não foi tão bom quando eu pensava, mano Achei que ia dar get the fuck out, mas foi só Matei um, vamo caralho Matou um só? Só morri nessa porra Top 8 nessa merda, viado, cai pra porra Tava top 3 Sai da praga, pulando a bug, mano Poxa, não ganhei ponto nenhum nessa Ai Nossa, que soninho Nossa, que soninho